Alô, alô? Oi! Boa noite! E aí, rapaziada, tranquilo? E aí? Boa noite, boa noite, família! Vamos de gameplay! Todo mundo já sabe a Helena que vai jogar? Eu botei Phil, tem essa não, velho! É flex, velho! Deixa de ser pra rar! Não, não é pra rar! Não era pra rar, Tim! Pra se divertir mais! Timo! Eu vou de chaco, tá passando chaco, Timo! Tem como fazer uma compa de cagar o mapa, velho? De botar um Zillian Lulu e pegar uns e passar correndo, tipo, Woody, saca? Pode ser! Monta, monta! Montar a Pompeja só joga! Dá pra montar uns negócios meio torto só pra ver se funciona, velho! Vambora, pô! Tem um que dá move speed que é muito roubado, que é o Timo! Churéria! Churéria no Timo! Não, dá pra fazer um protect de Timo também, pô! Se quiser! Eu não quero nem encontrar vocês no jogo, meus lindos! Eu vou ficar lá, ó! Quero nem ver! Vambora, rapaziada! Quero falar que eu treinei muito pra esse momento, cara! Eu tô diamante 4 no TFT, o bagulho tá doido! Mas, cara, eu acabei de pegar um cafezinho e pretendo gastar muita onda com os senhores, cara! Que é sempre um prazer estar aqui, mano! Papo reto! Já tomei um cafezinho! Bora, Curitinha! Mas o mais importante, sem café, certo? Sem café não, sem açúcar! Sem café como assim? Leite pode! E cai em midi, gente! Não, quem quiser jogar top, a gente faz o bem bolado! Troca todo mundo, tem essa não! É, quiserem jogar D também é vontade, família! Bora, né? Não! Camiquete! Ai, desculpa! Suave, suave! Você não joga mais de Zed? Não, Zed Jungle! Zed Jungle é maravilhoso! Ah! O famoso Zed Jungle! Acho que eu vou de Camille! Eu nunca joguei de Camille, véi! Pouco forte! Vou meter uma Camille aqui das pernas quebradas, véi! Eu não sei pular, não! Vai, vó! Cara, to falando pra eu de Chaco, mano! Mas, incrivelmente, meu Chaco Sup sempre ganha, mas no meu Jungle, eu chutarei dizer que deve ter uns 10% de winrate, vai? Mas você faz AP ou AD na Jungle? Então, esse que é o problema, AP! Eu dificulto o meu trabalho, véi! Mas eu não vou pegar AP, porque o Camicast tem que dar dano, mano! Vou lançar uma relainzinha! Ah, mas fica à vontade! Ah, já lá! O Luluzinha no time é sempre bom, cara! Do inimigo que eu não gosto! O Rumble Jungle que existiu lá no MSI é o mesmo? Que a gente vai enfrentar agora? Ou foi nerfado alguma coisa? A passiva da 40 de dano a menos em bicho grande, mas o dano dele em Champion é o mesmo! Então não mudou porra nenhuma! É, não! Só faz a Jungle um pouquinho mais devagar! Bora ali, bora ali! Cara, eu chuto que é Pantheon Midir e Rumble Top! Então eu vou botar MR, eu vou confiar na calma! Não, não! Qualquer coisa vocês trocam! Qualquer coisa a gente troca! Vida, vida, vida! Não, eu vou de ar, mano! Não dá nada, não! MR eu compro qualquer coisa! Bora, rapaz! Vamos invente! Vai ter que ter, né? Vai ter que ter, né? Bora, bora, bora! Só vamo! Eu vou pauê aqui as pernas quebradas! Vou por onde? Vou por onde família? Pelo top, pelo top, pelo top! Eles nunca esperam! Bora, bora, bora! Eles nunca esperam! Como assim? Por onde? Meu Deus! Tá todo mundo indo pra um canto diferente! Ai meu Deus! Eu tenho que seguir a Camille! Ela que tem as pernas! Calma, calma, calma! Ele vai voltar, ele vai voltar! Vai, 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 vai! 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2... A Camille é muito quebrada! Muito! Vou só dar CC! Dive, 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 dive! Ele é muito rápido! Não, não dá! Ele é muito rápido, ele é muito rápido! Bebe, 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 bebe! É muito rápido! É hard-list só porque é o Juqueda! Guarde, guarde, guarde! Você não gosta de dar list aí não? Você não teria dado não! Ah, pro Camille não! É pra você outro lado, tá ligado? Esse é ficar voladão contigo! É a oportunidade que eu tenho, não! Preciso começar a lane aqui em família! Pô, qual é que foca aqui, Juqueda? Você quer o brabo contra o rabo? Mano, aqui, aqui, vai de Qzinho! Caralho! Timo ganhando de Panther! É, mais o ano! Por que você acha que Timo não aparece muito no competitivo? Eu sou mentiro e gostaria de saber! Oooooooooooooooooh! Calado! Parece que os caras não tem coragem, é isso! Caralho! É, pô, são medrosos esse Panther aqui, sentiu! Iiii, Django Thief! Tô apertando a coletinha, tô apertando! Então... Ah, Django Thief! Tinha nem como sair. Só o Panther, não vi, gente. Tá safe, tá safe. Eu vou ter TP, cara. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Não, ficou com Twitch. Dá pra voltar? TTP, eu tô chegando aí. Eu desvio, eu desvio. Nossa senhora, cara. Fui 434, cara. Pra desmaitar, trolei. Dá pra deriva esses safados aí? Dá, é um Ayumi. Não me vira, não me vira. Eu sou invisível. Não me vira, não me vira. Só pux, só pux. Eu quero morrer, não tô nem aí se eu morrer. Ah, tem o Zeke aqui, safadão. Tem o Zeke aqui, mano. Sem flash, sem flash. Ó, vem pra mim, vem. Não dá pra desmaitar esse pequenininho, porra. Ó, tem o TP. Tem o TP, sai, sai, sai. Ele tá louco? Ele tá louco? Ah, o Zeke, 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 Zeke. Pelo TPzão. Ixi, é o Panther, cuidado. Só piraia, tá saindo do Panther. Não tô fazendo nada. Zeke, o Zeke. Eu não tenho mana, eu não tenho mana. Tá conseguindo muita coisa aqui, né, família? Nossa senhora, mano. Tá safe, tem que feedrall os... Bora, 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 bora. Feedrar o Panther, né? Relaxa, é tudo mais. Nossa. Tem que morrer pra outro ataque, mano. Que cara troll. Bora, rapaz. Tá tranquilo, mano. A Penha é conhecida. Não, ele tem 2 kills, ele carrega. Pra virar jogo, né? É. É, é. É, é. É, é. Gosto de BTT. Não, relaxa que mais de 12 vezes essa Riven não morre, não, mano. Eu tô jogando MMA aqui, Juqueira. Só tô farmando, tá ligado? Ih, vou dar já, já, mano. Coritinha, na play. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O vermelho dele é insano, velho. Mano, eu me sinto muito inútil, rapaziada. Eu acho que eu vou fazer blue e vou pro bot. É, vai em paz. Só farm, qualquer coisa, em escala. Eu devia ter esperado mais um bot. É, é um cog, hein. Então, um item botinha fechado, eu não sou mais inútil, não. Descer, né? Olha o Pantheon, olha o Pantheon, olha o Pantheon. 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 Oh! Boa. Nice, rapaziada. Ah, não vou descer não, hein. Quer, 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 pega. What the hell? Ai, o Pantheon não apareceu. Ai, o Pantheon aqui! Tinha a Pink? Não tinha a Pink. Ele tinha os seis sentidos ali. Nossa, eu matei. Ah, tá de boa, tá de boa. Ah, so close. Sim, mano. Vou dar um R, meu querido. Vou botar desse aí, calma aí. Vou flechar, vou flechar. Tá. Pegue a kill. Tá tudo ganhando lá em cima, tá suave. Ai, graças a Deus, Pantheon. Tá lendo. Tem um Pantheon por aqui, velho. Tô aqui, tô aqui, tem um Smite. Puxa ele, puxa ele. O cara vai tentar, 100% de roubar. Ah, mas sem ele, sem Yumi. TP top. Matou. Mas ela tá com você, mano, não. Nem fuderam, cara. Ele palmetou. Não. Não, mano. Não, mano. Ele flech. Ele matou com 1.000, cara. Nem fuderam o Kamiket. Tá safe, eu tô spiked. Eu tirei o item. Tá tranquilo. Mandou ponto de interrogação ainda. Porra. O cara tá muito forte, mano. Tô brotando o Kamiket. Cara, me mostra se ele vier. Eu subo também. Tô subindo. Pode ter o tempo. Pode ter ou não, Kamiket. Bora, bora, bora. Vai ter. Desce, desce, desce. Não! Ai, desgraçado. Não creio. M, é. Desce aqui, pelo amor de Deus. Eu tô igual um mendigo, Hylka. Obrigado. Pode pegar. Seu bagulho pegou meu aroma, cara. O bagulho. O cocô. Aham. Bom demais. Eu tô sem game, viu ele? Acho que ele tá topside, não. Acabou de dar uma hardzinha aqui e uma aqui, mano. Se ele não aparecer em 10 seconds, ele tá topside. Ah, dá pra mim. Ele veio reto. Mentira. Eu tô subindo, Picocca. Vou tentar descer aí, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, meu Deus do céu! Cara, que porra essa? Ele tá aqui, Kamiket. Ele pulou pra cá e te matou. É, muito quebrado, achei. Amada! Vai ter o Will, vai ter o Will. Amada! Eu tô subindo, Picocca. Paralho! Que cara bom! Ai! Luguei a... Meu Deus. Que time bom, velho. Que time bom! Foi! Foi aqui! Ia flechar, safado? Não! Não! Deu bom! Deu bom! Deu bom! Deu bom! Cheguei! Cheguei! A gente luta! Não tem um cara do maluco. Chegando aqui, hein? Não tem um cara não! O Griff tá aqui. Dá dano! Dá dano! Woo! Tem muita danada de morrer. Tô tentando morrer, bonitinha! Deus! Meu Deus, chegou até o novo. Ai, ela flechou! Oh! Nossa! Esse só ult pega! Nossa! Nossa, se eu faço uma história aqui é que eu vou dar. Ele voltou do Rumble. Você pode pegar essa mulher aqui? Dá pra nascer, hein? Mas se a gente sair, ele vai sair. Ele tá sem visão. Tá sem visão. Tá sem visão. Carcelamos, carcelamos. Como? Boa família. Bora, bora. Então, a garota tá morrendo sozinha, gente. Cara, eu vou fechar isso até. Puta que pariu! Deixa eu tirar o cuidado da safada. Caralho, velho, esses caras tem uma visão de jogo de outro mundo. Leve eles pra cá, ó. Matou o Rumble? Não! Ai, que agonia! Agora eu vou levar a torre aqui. Gente! Mano, tava chegando por aqui o cara guardou, velho. O cara é bom. Eu esqueci, cara. Flex tem que ser muito estranhado, porque os caras vão... É! Ai, não! Vamos trollar, fazer conteúdo. Mano, os caras estão dando gosto de todas as lives ao mesmo tempo, entendeu? Certeza. Vocês cortam a cura aqui. Bora! Ai, ele sabia que tinha uma pink do nada, velho. É muito engraçado. Rapaz, Juqueiro, os caras estão giga, pô. Eles já chegaram com três possíveis aqui, mano. Com o oráculo ativado e guardando. Vai tomar no cu, velho. O maluco tá muito grande. É, parceada. O cara tá na malícia. Tô aqui, tô aqui! Ó, vamo descer. Uuu, sai aqui, sai aqui, sai aqui, sai aqui. Esse maluco aí. Tá saindo, tá saindo. Tá saindo, tá saindo. Vem pro Drake aqui. Espera a colisinha chegar, espera a colisinha chegar. Tô terminando. Nice! Morreu! Mano, ele vai me solar? What the fuck? Cara, não tô com a minha passiva. Minha passiva não, é o meu W. Nice! Exato, exato, exato. Tô aqui também, tô aqui também. Tá saindo. Tá saindo, tá saindo. Eu vou botar sem ultimo, o Zeke tá querendo botar. Ele tá aqui. Ó, o Zeke por baixo, o Zeke por baixo. Deu muito dano nesse Zeke, hein? Tão, Dani. Tão, Dani, Camquete. Nice! Mandar pra frente aqui. Mandar pra frente. Já dá pra frente, o Zeke tá sem pulo. O Rumble tá aqui agora. Uh, bom dano, cara. Cuidado com o Zeke. Zeke e Panther. Zeke e Panther. Zeke e Panther aí, ó. Boa. Vou fechar, hein? Ui! Foi teu sem R. Tem que botar? É, eu tô bot só, gente. Vou só puxar aqui. Aí tá pra trás, né? Cara, foram três em mim, mano. Vocês não ganham isso aí, não? Boa, gente. Mata, mata. Nice! É isso! Olha, tá todo mundo subindo. Eles tão subindo. Sai, 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 sai. Nice! Tô botando no game. É isso, porra. Zeke, 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 Zeke. Tô ali por trás. Tocou! Caramba, isso é muito bom, mano. Que isso? Cara, eu vou ver se eu... Você sempre passa a se disparar, hein? Meu Deus! O cara é... Ele me ama, véi. Para! Tô me chato! Matando aí uma aqui. Tranquilinho. Vai lá, lá, lá. Vai matar o Zeke, porra. Isso, ó. Tem um speed em quanto? Nossa, os caras tão brincando lá, ó. Dois... Eu tenho um casinho. Só aí. Desviante, desviante. Desviante, valeu. Fora que não tem um flash agora, hein, ó. O cara tá low, mas tá sem flash. Tem um mid ali. Camquete, camquete. Eu tô levando aqui tudo. Eu tô levando aqui tudo. Eu vou entrar na base dos... Peraí, a gente tá levando top aqui. Nós tamo aqui em casa, família. Tem um daninho? Caralho! É, tá todo mundo entrando na base. Mas você mata um? Caralho, você deu muito dano, mas essa... Cura muito, cara. O nosso time pega o objetivo em vez de... Boa, boa, boa. Que boa, família. Tô chegando aqui, Gritinha. Que isso? Esse boneco aqui não tem condições, não. Caralho, policinha. Caralho, policinha. Quebrado, cara. Essa perna quebrada aí, mano. Que isso? Que isso? Caralho, policinha. É uma biguda de 800, velho. Que time bom, mano. Mata o Zeck! Não, mata o Zeck! Mata o Zeck! Calma aí, calma aí. Mata o Zeck, mata o Zeck. Cadê, cadê, cadê? Mata esse cara. Ele não vai vir. Os Minion vão dar GG. Não vou dar nele? Ah, não vou tirar o Minion. Vai tirar o Minion. Ele tá se querendo. Ele tá se querendo. Didi. Nice, rapaziada. Bora, vambora. Tchau, tchau.